Salve galera, estamos entrando agora no 903.026 que é o vip 5, com dois eixos na frente, prazer pra vocês e mostrar como é que é o carro por dentro. A parte dianteira. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Velocímetro, relógio com termômetro e o número da linha. Como ele é câmbio manual, o motorista arrancou com a primeira marcha e eu quase caí no chão. Tem televisão de bordo mostrando a linha que o ônibus está executando. As estações onde ele para e câmeras, ou seja, quatro câmeras ali. E elas ficam filmando as duas portas de nível, a porta do lado direito que tem as escadas e também tem uma câmera que fica filmando o local do cadeirante. A CIDADE NO BRASIL E eu vou continuar aqui filmando, galera, porque aconteceu algum acidente bem na via exclusiva do BRT chegando aqui no terminal Alvorada. E aí o BRT está sendo desviado para a Avenida Ayrton Senna por conta desse acidente. Pelo visto o carro é um Ford Fiesta, perdeu o controle e invadiu a faixa do BRT. Caramba, o acidente foi feio, envolveu quatro carros, mas espero que ninguém tenha se ferido gravemente. A CIDADE NO BRASIL 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 . Pronto! Tô conseguindo mostrar a vocês o que eu queria Que era o jogo das rodas dianteiras . . Agora eu vou voltar a embarcar Só que reparem A distância Para poder embarcar Vou embarcar minha mãe aqui Olha só Minha mãe tem 1,50m Olha a distância que está isso aqui Vou botar o P aqui Tem uns 50cm de distância aqui Vocês viram a dificuldade da minha mãe para embarcar Pois é pessoal, vocês acabaram de ver Minha mãe não tem o hábito de andar de BRT Acho que é a primeira vez que eu levo ela para andar de BRT enquanto estava filmando E vocês viram, ela passou medo para embarcar no ônibus Com certeza ali tem uns 50cm de distância entre a plataforma e a porta Aí eu lhes pergunto Tudo bem, eu entendo que o motorista tenha medo de chegar muito próximo e raspar a carroceria do ônibus na plataforma Mas será que não deu para perceber ainda que esse sistema precisa ter uma plataforma Uma rampa integrada ao ônibus para facilitar o embarque e desembarque igual a em Curitiba Desde 2012 que tem esse sistema e não viram que isso é necessário nos BRTs do Rio de Janeiro Poxa, fica nem fato de uma reflexão Mas sim um desabafo Um desabafo Um desabafo Tchau, tchau. Tchau, tchau.